Esse amor é só nosso, linda. Meu e seu. Recadinho do Coração. Venho neste recadinho te lembrar que, apesar do distanciamento, do isolamento que estamos vivendo, o meu coração sempre será todo seu, minha linda. Logo, logo, isso tudo vai passar. Fico aguardando com ansiedade o momento que seremos um só, um do outro, como sempre. Por isso, seja forte, minha linda. Confesso, não vou mentir, que passo algumas noites em claro pensando no seu olhar encantador, e nas suas doces palavras. Mas são noites felizes, porque sei que com você acontece o mesmo. Porque o nosso amor é lindo. Já vencemos muitas coisas e venceremos mais uma vez esse isolamento. Porque o nosso amor é único e sobrevive a tudo. Quero que você se cuide muito bem, viu? Porque eu te amo demais. Somos um só corpo, uma só vida. E esse amor lindo será sempre eterno. Porque é só nosso, só meu e seu. Te amo, minha linda. Tchau, tchau. Tchau, tchau.